Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita atenção porque o que está rolando de dúvidas sobre cartão do Auxílio Brasil, muita gente recebendo, está com dificuldades para poder fazer o desbloqueio, uma coisa que parece ser simples, mas ao mesmo tempo complica porque você recebe o cartão e vai lá, faz o passo a passo e não está conseguindo. Nesse vídeo que está apenas começando, mudanças, novas mudanças que estão acontecendo aí com o Auxílio Brasil a respeito dos pagamentos, expectativa sobe cada vez mais sobre como vai ficar a questão do empréstimo consignado. E as novas datas, pagamentos no mês de agosto sofrerão mudanças, é bom você ficar atento a tudo isso, tá? Como é que você está, tudo bem? Eu sou Alex Silva, comunicador, radialista, historiador, há mais de 20 anos trazendo detalhes, informações e nesse meio de, pelo YouTube aqui, já estamos há praticamente há três anos informando tudo sobre redes sociais, sobre PIS-PASEP, FGTS, Auxílio Emergencial, o SADUS Auxílio Emergencial, agora Auxílio Brasil, informações sobre pagamentos extras, novos benefícios, vale gás, olha, é um showroom de detalhes de informações de uma verdadeira variedade, tá? Como é que você está aí, tudo bem? Como é que a família está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família, que seja um dia maravilhoso, um dia abençoado, tá? Que Deus possa realizar todos os seus sonhos, que Deus possa acampar seus anjos e arcanjos no seu lar, no seu apartamento, na sua casa, por onde quer que você ande, protegendo os seus amados, seus filhos, seus pais, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, que dê tudo certo hoje, tá? Já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, aí se deixa pra depois, termina esquecendo, dá esse joinha, dá esse like aqui, tá? Desce o outro lado aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso, tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, vou dar logo um recado aqui, porque tem muita gente perguntando, Alex, o que se torna necessário pra fazer atualização? Existem aí vários CRAIS que, independente de qualquer coisa, eles sempre avisam, através das suas redes sociais, né, as prefeituras que tem uns CRAIS, eu sempre recomendo você estar atualizado com os seus dados no CRAIS, e às vezes quando não recebem um telefonema, uma ligação, até mesmo uma mensagem do próprio CRAIS, porque tem CRAIS que avisa os seus beneficiários, mas não são todos que fazem isso. Então, na dúvida, é você estar sempre com as suas informações em dia, né? O próprio ministro da cidadania já deu um aviso, prorrogando todas as datas pra você fazer atualização, tá? A averiguação e a revisão cadastral. Foi prorrogado tudo, um até agosto, dia 12, o outro até 14 de outubro. Então, é importante você ficar atento. Então, preste atenção. Primeira coisa, existe um tal de cartão de monitoramento, e muita gente fica questionando, Alex, esse é o quê? É o novo cartão do Auxílio Brasil? O novo cartão do Auxílio Brasil não tem nada a ver com o cartão monitoramento, tá, gente? Esse cartão aqui é o cartão do Auxílio Brasil, você está vendo aqui, é o novo cartão que tem muita gente recebendo. O cartão do monitoramento nada mais é do que uma atualização, ou seja, cartão das informações que o governo precisa receber por parte do CRAIS para que o sistema seja atualizado e automaticamente você seja apta, ou apto, aprovado ou aprovada para continuar recebendo os benefícios, tá? Então, por exemplo, quem tem criança de até 7 anos de idade, é fundamental manter todos os detalhes, todas as informações em dia, sempre que houver alguma mudança, seja ela mudança de endereço, mudança de escola, vacinação, pesagem, enfim, tem que estar acompanhando tudo isso. Mulheres de 14 a 44 anos, também é necessário manter os dados atualizados no CRAIS, tá? Se estiver na sua família, se fizer parte do seu benefício, do seu cadastro, então tem que manter essas informações em dia, tá? Grávidas também, mulheres que estão fazendo pré-natal, manter aí as informações atualizadas, tá? Sobre as grávidas, independente de idade, tá? Tem alguém grávida na sua família, então tem que estar mantendo essa atualização para evitar algum problema de suspensão de uma péssima surpresa, tá? Lembro mais uma vez, tem alguns CRAIS espalhados por todo o Brasil que avisam, através das suas redes sociais, prazo de atualização, para quem tem o final do NIS 0, NIS 1, NIS 5, NIS 6, enfim, eles sempre passam esse tipo de informação. Nem sempre os CRAIS estão atualizados com essas informações nas redes sociais, mas alguns CRAIS mantêm rigorosamente essa atualização. Então, na dúvida, é manter as suas informações em dia, tá? Primeira situação sobre esse cartão de monitoramento, que é o cartão das informações, tá? Deixar o sistema atualizado, ok? Segundo ponto, ô Alex, essa situação do cartão, tem como você estar acompanhando o envio? Porque eu entrei em dezembro do ano passado, Alex, eu entrei em fevereiro desse ano, e a lei diz que, pelo menos essa situação, que muita gente vai receber o cartão, ou já está recebendo o cartão. E quem já recebeu o cartão e está tendo dificuldade para poder fazer o cadastro? Alex, eu tentei e não consegui. Vai ser necessário ir na Caixa Econômica Federal? Você está vendo que tem várias perguntas que eu recebo. Então, preste atenção. A primeira remessa do cartão do Aselho Brasil já foi enviada no final do mês de junho. Embora nem todos os beneficiários estão recebendo, uns já receberam, outros não. Muitos reclamam ou especulam como saber se o cartão realmente será entregue. Então, antes de mais nada, é importante saber que o cartão do Aselho Brasil não precisa ser solicitado. Ele é fabricado de forma automática com os dados do titular do benefício. Para isso, vão usar as informações fornecidas e atualizadas pelo Cade Único do governo federal. Em seguida, o cartão, depois de confeccionado, é enviado para o beneficiário do programa no endereço registrado no Cade Único. Ou seja, que tem que estar atualizado. Muita gente mudou de endereço e, por falta de atualização, o cartão que deveria ser entregue não foi entregue. Aí fica parado ou no Crais, ou nos Correios, ou na Caixa Econômica Federal. Bem, diante do receio em não receber a ferramenta, o cartão, é importante explicar que existem alguns meios disponíveis para rastrear a entrega da ferramenta, tá gente? Então, é importante você ficar atento sobre isso. Então, acompanhe para você não perder nada, tá gente? A primeira é você fazer uma ligação. Tem o telefone da Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal, que é o telefone 4004-0104. 4004-0104. Eu sempre deixo aqui embaixo no final do vídeo, tá? E aí é disponível para as capitais e também para as regiões metropolitanas. Ou então, você pode ligar para o telefone 0800-01-40104. Repetindo, 0800-01-40104. Repetindo de novo, 0800-014-0104. Para as demais regiões. Outra forma de acompanhar aí o envio do cartão do Acero Brasil é se informando diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, também no próprio Crais ou nos Correios. A recomendação é nos Correios, já que a entrega está sendo via Correios e Telégrafos, tá? Bem, de acordo com o Ministério da Cidadania, até agora o governo preparou cerca de 7 milhões de cartões. No início do ano foram entregues já 3 milhões de cartões. Ao todo já passou dos 7 milhões. Só que todo mundo, infelizmente, não irá receber, já que temos aí mais de 18 milhões e meio de pessoas. E ainda no próximo mês de agosto vai entrar mais de 1 milhão e 600 mil até 2 milhões de pessoas. Ou seja, vamos bater aí mais de 20 milhões de pessoas, mas só tem 10 milhões e meio aproximadamente de cartões. Ou seja, 10 milhões de pessoas ficarão sem receber. Então, é bom você ficar atento a isso, tá? Esse cartão, novo cartão já vem com chip, já venho falando sobre ele. A previsão é que todos os beneficiários terão direito, não nessa leva de beneficiários, né? Porque os cartões que foram feitos agora foram limitados, mas todos receberão o cartão, não agora. Uma nova data será anunciada. A princípio, a prioridade na distribuição está sendo dada aos beneficiários que residem em cidades que não possuem ou que contam com uma quantidade limitada de canais de pagamento da caixa. À frente do novo cartão do auxílio, você que já recebeu pode conferir que tem o seguinte, tem a identificação do programa Auxílio Brasil, né? Tem o número do cartão, o NIS do responsável, o nome do RF, né? Também validade do cartão e também o número da conta. Já no verso do cartão novo do Auxílio Brasil, tem os canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica, tem os nomes da Caixa e do Ministério da Cidadania, tem a bandeira do Caixa aqui, o QR Code, também a bandeira do Banco 24 horas e bandeira da Elo ou Visa. Então, para você fazer o desbloqueio, muita gente conseguiu, outras não estão conseguindo. Todo cartão requer uma senha de segurança para ser usada evitando fraudes e saques indevidos. Então, a novidade é que a senha do novo cartão do Auxílio Brasil deve ser cadastrada pelo próprio aplicativo da conta poupança social digital, né? Que é o Caixa Tem. Então, no Caixa Tem você vai poder fazer isso. A decisão foi tomada justamente pela Caixa visando facilitar o processo para o beneficiário sem que ele precise sair de casa, né? Ou seja, dá para fazer isso tudo de forma online. Agora, na dificuldade do bloqueio, se não conseguir, vai ter que ir na Caixa, não tem outra saída, tá? Então, quem não conseguiu, vai ter que ir na Caixa para poder colocar a senha diretamente lá. Quem já tiver o cartão em mãos, terá a chance de usá-lo assim que os depósitos, né? Nesse mês, inclusive, já começou desde dia 18, segunda-feira, na verdade, até o dia 16, último sábado, que foi antecipado, e aí muita gente já está fazendo aí, seguindo esse passo a passo. Então, presta atenção. Você que ainda não recebeu, se for receber, ou se você recebeu ainda, mas ainda tem dúvida e não conseguiu, a primeira coisa que você deve fazer é acessar o aplicativo Caixa Tem, tá? Acesse o Caixa Tem, se não tiver, vai ter que baixar, fazer aí o acesso pela primeira vez, login, colocar uma senha, enfim. Mas se você já tem o Caixa Tem, fica mais fácil, mais prático. Você vai selecionar a opção Auxílio Brasil dentro do aplicativo Caixa Tem. E aí tem uma ferramenta lá dizendo criar a senha do cartão. Pronto, tá? Então, com o novo cartão em mãos, aí o beneficiário poderá usá-lo não apenas para efetuar o saque em espécie de benefício, mas também pode fazer em partes, dividir, pegar em partes, enfim. O uso desse cartão se estende a compras no mercado, né? Farmácia, lojas, postos de combustível, e qualquer outro estabelecimento que aceita aí os cartões na função débito, tá, gente? Bem, lembro também que para realizar o saque sem o cartão do Auxílio Brasil, é preciso acessar a conta poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem. Também pode fazer o saque usando RG ou habilitação. Quem tem um antigo cartão do Bolsa Família, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, continuará usando ele. Então, é importante você ficar atento a isso, tá certo? Alex, e o empréstimo consignado, como está o andamento? Pois é, mais um dia, nada de sanção, o presidente ainda não sancionou, não assinou, a expectativa aumenta, porque agora o prazo vai até o dia 3 de agosto, ou seja, o governo tem até dia 3 de agosto para poder assinar o empréstimo consignado. As financeiras são mais de 40, né? Mais de 40. E também a Caixa Econômica Federal vai poder fazer esse empréstimo. Então, é importante você ficar ligado nesses detalhes. Eu lembro sempre que os pagamentos devem ser confirmados em uma nova data. Os pagamentos em agosto ficarão assim, ó. Pelo andar da carruagem serão antecipados, tá gente? Nos últimos 10 dias úteis passará para a primeira quinzena. Então, hoje o pagamento para agosto está previsto para o dia 18, final do NIS 1. Dia 18, na quinta-feira. Só que, se for confirmada a antecipação, então vai ser antecipada para mais de 10 dias, mais de uma semana, né? Atecipar aí com antecedência de uma semana praticamente, mais de uma semana. Então, em vez de pagar no dia 18, final do NIS 1, deve ser confirmado o final do NIS 1 para o dia 9 de agosto, como você está vendo aí na terça-feira. E aí segue esse cronograma. Agosto, dia 9, né? Dia 9, final do NIS 1. Aí, final do NIS 2, dia 10. Final do NIS 3, dia 11. Final do NIS 4, dia 12. Pula sábado e domingo, vai para a segunda. Final do NIS 5, dia 15. Final do NIS 6, 16. Final do NIS 7, 17. Final do NIS 8, 18. E final do NIS 9, dia 19 de agosto. Pula sábado e domingo e vem para a segunda, dia 22 de agosto. Ou seja, final do NIS 0, portanto, está aí para você, se realmente for confirmado essa mudança. Tudo indica que será antecipada, mudada. E aí, agosto, setembro, outubro, enfim, os próximos pagamentos serão assim. A mesma situação vai ficar com os caminhoneiros e taxistas, tá, gente? Os pagamentos dos caminhoneiros que vão receber R$ 2 mil, agora em agosto. E serão seis parcelas até o final do ano. Só que agosto paga duas parcelas, eu já venho falando que uma parcela é equivalente a esse mês de julho e a outra no mês de agosto, ou seja, R$ 2 mil de forma dobrada. Cota dupla, né? Dois meses em um. Quando for em setembro, volta ao normal R$ 1 mil até dezembro. Os taxistas também terão direito, R$ 300. Também do mesmo jeito, seis parcelas. Agosto vão receber duas parcelas de uma só vez. Vão receber R$ 300 de agosto e R$ 300 de julho, ou seja, R$ 600. Quando for em setembro, volta tudo ao normal, tá? Os beneficiários do Auxílio Brasil pela PEC que foi aprovada só têm direito a cinco parcelas. Motoristas, né, os caminhoneiros e taxistas têm direito a seis. Os beneficiários do Auxílio Brasil têm direito a cinco. Por que isso, né? Muita gente diz, é injusto, né? Os beneficiários do Auxílio Brasil deveriam receber mais R$ 200. Por isso que a gente vem com a campanha, cobrando que no próximo mês, já que não deu tempo do governo, estava sendo aí ventilado que o governo ia pagar uma folha extra de R$ 200, não pagou. Então, por que não pagar agora que tem tempo? Nesse mês de agosto, pagar R$ 600 e os R$ 200 que faltou R$ 800. Por isso, essa campanha, hashtag, quero R$ 800 do Auxílio Brasil em agosto. Quero R$ 800 do Auxílio Brasil em agosto. Quero R$ 800 em agosto. Quero R$ 800 em agosto, tá, gente? Direitos iguais, tá? Muito bem. Os novos beneficiários, né, seleção aí que poderá chegar a dois milhões de pessoas, irão receber avisos ou pelo SMS, receberão pela carta, mas muita gente que hoje está na fila de espera vai ser avisada, tá? Vai ser avisada. E o Vale Gás, né, que começa a ser pago também em agosto, Vale Gás de R$ 120, então, você que vai receber R$ 600 em agosto, mais o Vale Gás, se você for selecionado, vai dar R$ 720. Se o governo resolver pagar mais R$ 200 desse mês de julho, poderá chegar a R$ 920. Olha que coisa boa. Uma benção, né? Quem não tem Vale Gás, quem não foi selecionado, poderá ser selecionado agora. Eu já venho falando que novas vagas serão abertas, porém, é uma leva muito pouca, né? De R$ 18,5 milhões, R$ 5,5 milhões recebe Vale Gás. Então, poderemos ter aí de R$ 10 mil até R$ 100 mil novas vagas abertas também para o Vale Gás. Então, vamos torcer que realmente, quanto mais vagas sejam abertas, melhor. Tá bom? Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Deixa eu pedir uma coisa aqui. Compartilhe esse vídeo, vai. No seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. Marca teus amigos, marca aí teus familiares. É importante. Boa informação tem que ser compartilhada. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Você que quer que o presidente sancione o mais rápido possível, pode fazer a sua parte. Coloca aqui, presidente, assina o empréstimo. Presidente, assina o empréstimo. Então, coloca aí, Bolsonaro, assina o consignado. Bolsonaro, assina o consignado. Bolsonaro, assina o consignado. Para ver se ele faz isso mais rápido, né? Porque tem muita gente que quer abrir o seu negócio e está dependendo desse empréstimo. Combinado? Posso contar com você? Segue a gente lá. Estou no Instagram do blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.